O Brasil é um mercado cada vez mais atrativo para investimentos internacionais. E para facilitar o processo para quem deseja investir no país, o governo federal vai criar uma janela única de investimentos. Durante o sétimo Fórum Brasil de Investimento, realizado em São Paulo, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços e o Banco Interamericano de Desenvolvimento anunciaram uma parceria para desenvolvimento dessa plataforma, que vai contar com um aporte inicial de 400 mil dólares. Não tem crescimento, não tem emprego, não tem renda se não tiver investimento. Essa é a base de tudo, é investimento. E atrair investimento. Nós precisamos atrair mais investimento para cá, investimento externo direto, para a gente poder crescer mais fortemente e de maneira sustentável. Esse modelo de plataforma já é usado em mais de 60 países e facilita a vida do investidor, porque reúne num só lugar todas as informações sobre licenças, autorizações e questões fiscais. Ao desburocratizar esse processo, o Brasil se torna mais atrativo para os investimentos estrangeiros. É um portal único, uma janela única, para quem quiser investir no Brasil, ter todas as informações, ganhar tempo, desburocratizar licenças, autorizações, parte fiscal, enfim, poder atrair investimento e facilitar a vida do investidor e reduzir custos e desburocratizar. O Brasil é o terceiro destino de investimentos estrangeiros no primeiro trimestre de 2024, terceiro. Nós estamos entrando no que eu chamo de era trilionária. O acumulado de investimentos no Brasil está chegando, porque aí tem uma métrica, nisso, acumulado de anos, está chegando a um trilhão de dólares. A construção da plataforma se alinha com o projeto da nova indústria Brasil, que propõe modernizar e tornar os processos de produção mais sustentáveis. O Brasil também tem um grande potencial para ajudar o mundo a enfrentar um dos maiores desafios globais, a transição para uma economia de baixo carbono. A relevância desse país com relação à transição verde global. 89% da eletricidade brasileira é renovável, mas que é o dobro da média global. E esse potencial de energia límpia do país é ainda mais relevante se pensamos em novas tecnologias como hidrógeno verde, combustível de aviação sustentável. Essas são frentes que ganharam cada vez mais destaque com a aprovação, a sanção recente da lei da combustível do futuro. Isso abre um enorme leque de oportunidades, por exemplo, para diminuir a pegada do carbono em cadeias de valor globais que precisam incorporar mais sustentabilidade. O Power Showing e o Brasil é o lugar ideal para avançar nessa pauta.